E aí depois que o senhor se formou com o Comanf, e aí como é que foi? Aí começa a servir lá... Nação de Comandos? Não, porque eu era enfermeiro, eu fui para o Comando, para a Saúde, mas aí eu operava na segunda, no GER. Eu operava mais na segunda, foi quando o GER foi criado, ele fazia parte da segunda companhia, depois que ele se tornou a terceira companhia. Mas eu operava apoiando todo mundo. E o senhor teve a oportunidade de fazer vários cursos, não foi isso? Sim, eu fiz o Para-SAR, o SAR, o Resgate-SAR, que é um curso de salvamento e resgate, Sish and Rescue. É um curso que toda forçaria do mundo inteiro tem, que em tempo de guerra você faz o resgate de pilotos ejetados em área hostil, enfim. E em tempos de paz você faz salvamento de aviação, de aeronave civil, aí. Isso é meu turno aí. Inclusive o senhor foi 0-1 nesse turno aí. É, eu fui o primeiro colocado nesse curso também. Caraca, e tinha pilotos, tinha de outras forças? Tinha piloto da Força Aérea, tinha piloto do Exército, tinha oficial de bombeiro de Brasília, do Rio de Janeiro. Tinha oficial de bombeiro de Brasília, que o cara tinha curso de resgate no Japão, velho. Era 0-1 do turno. Ele ensinou algumas técnicas lá, inclusive, foi muito legal. Maneiríssimo. Era bacana, a sala de aula do aluno, ela fica no alto e só chega na sala de aula por corda. Você tem que subir na corda para ir para a sala de aula, depois de todo o cerimonial. E como na área de estágio, lá também tinha no cerimonial o jornalzinho. Não sei se ainda tem. O que era o jornalzinho? O aluno tinha que fazer o jornalzinho falando. Geralmente os alunos faziam o jornalzinho sacaneando o próprio aluno. Eu falei, sabe uma coisa? Eu sempre desenhei, gosto de desenhar, né? Eu vou sacanear um instrutor. Tinha um sub no Parassá, que ele chegava falando assim, Tá mole! Ele andava num pulmira, todo preboizão, fortão, negão, né? Fortão. Tá mole, tá mole, tá mole. Eu falei, porra. Aí eu desenhei, sabe o quê, cara? Uma boizinha só de calcinha sem sutiã, né? Ele deitado assim, né? E a boizinha falando assim, Tá mole, tá mole! Cara, quando ele sentou virar aquela porra, Eles estavam numa rodinha rindo, cara. Eles estavam numa rodinha rindo. E aí ele chegou. Pô, eu quero rir também! Aí ele chegou abraçando todo mundo assim, Olhou na rodinha assim, cara. Aí ele virou assim, Quem foi? Eu já sabia, né? Aí... Só que eles mandavam a gente muito pra água, E a gente vibrava. Aí os caras descobriram que Tinha mais alguns fuzileiros aqui, ó. Eu tenho o J. Santos, O Saavedra, Que fez comigo também. Ah, tem ele? Os três de marinho, ó. Eu, J. Santos e o Saavedra. Ah, tem Maruj também, Tem MEC também não tem? MEC não, MEC não. Não, só fuzileiro. Só fuzileiro, só... Esse camarada aqui é o senhor? É o J. Santos e o Comandante. E esse aqui sentado aqui? Não, esse é a Força Aérea. Esse é a Força Aérea, cara. Isso tá branco. Aquele ali é o 01, ó, Do Bombeiro de Brasília. Esse aí. Esse aqui é da Polícia do Roraima. Esse aqui é do Bombeiro de Brasília. Esses aqui são pilotos da Força Aérea, Esse é o Piloto do Exército. Enfim. E aí... Descobriu que o senhor gostava de água. Um dia descobriu que a gente gostava de água. Eles, porra, Não manda esses caras pra água não que eles gostam, porra. Tá coxando eles, porra. Aí os caras começaram a mandar a gente rolar na areia, Fazer outra ralação. Falei, porra, A gente tinha que disfarçar melhor. Porque mandava ir pra água, A gente saia correndo. Porque era melhor do que ficar pagando, porra. Os caras achavam que jogar na água era ralação. Porra, a gente é anfíbio, porra. Esqueci o nosso habitat, porra. Esqueci o nosso habitat, porra. Foi legal o senhor poder fazer esse curso aí, né? Porque tem tudo a ver com a especialidade. Tem tudo a ver. Foi um dos motivos que eu quis ir, foi por isso. Principalmente a parte de salvamento e resgate. Muito a ver. Agregou muito da profissão do senhor. Naquele hospital que tem Marechal Hermes, Que eu esqueço o nome dele. Que a gente no Comanf também fazia estágio nele. Agora esqueci. Mas, enfim, É um curso muito bom. Muito bom. Aqui também foi destacou, né? Entre os camaradas ali, que geralmente... Bem operacional o curso. Pessoal fala muito bem nesse curso aí. Até hoje, para o Salmo. É muito bom. Para a referência. Um salve para todos os para-salis aqui do Brasil. Hoje tem o para-comandos. Depois foi criado o curso de para-comandos. Maneiríssimo. Maneiríssimo. Depois desse curso aí, o senhor teve para outro evento ali que o senhor sempre foi conhecedor, né? Que ele tem que ter essa experiência. Cara, na parte da enfermagem, eu me interessei muito pelo... Quando começou a questão do APH, a gente chamava de ATLS, né? Advanced Trauma Live Support. E aí eu fiz curso por fora. Me especializei bastante no atendimento pré-hospitalar. Que naquela época não tinha esse nome ainda. Fazia cursos até por fora da marinha para ter bastante... Procurava saber de equipamento. Sempre buscando o estado da arte para atuar. Porque a gente sabe a necessidade e o perigo que é a nossa atividade. Então, para ver o caso. A verdade. Hoje com um.